E aí pessoal, olha só, no dia de hoje o Deco falou algo para o Zezé, né, e foi uma verdade mesmo, né, o que ele falou para o Zezé, foi muito bom ele ter falado isso, você vai ficar sabendo, ok, aqui no vídeo, então não saia para você saber o que o Deco falou para o Zezé. O Ivan, mas o Ticloves levou a feira do Zezé hoje, né, e bem, ali eles estavam ensinando o Zezé a fazer macarrão instantâneo, que é o miojo, mas aí de repente chegou o Deco lá na casa do Zezé, sentou-se na cadeira, começou a conversar, palestrar com eles, e dessa forma, né, o Deco olhou para o Zezé e para o Ivan Burgatti e acabou falando para o Zezé, né, dizendo, Zezé, Olha, você sabe que se você um dia sair de perto do Ivan, você vai ficar um pobrezinho, voltar a estar com a zero novamente, e o Zezé, claro, que concordou, né, com isso, e o Deco falou mais uma coisa, gente, que eu acredito que agora vocês vão concordar. O Deco olhou para o Zezé e disse, Zezé, aquela mulher ia acabar com a sua vida, aquela mulher ia tirar a sua vida, ele estava se referindo a Nena, né, o Deco estava se referindo a Nena, quando ele disse que aquela mulher ia acabar com a vida do Zezé. Bem, gente, é uma realidade, né, uma realidade a qual a gente tem visto, que se o Zezé continuasse com a Nena, bem, talvez o Zezé hoje estivesse em cima de uma cama doente, ou talvez nem estivesse mais vivo, né, Então, hoje foi o que o Deco falou na frente do Ivan, do Zezé e do Teclóvis, que se o Zezé ainda estivesse com a Nena, ela já teria acabado com a vida dele. E aí, você concorda com essas palavras do Deco aí? Então, fala nos comentários, beleza? Então, foi isso, né, o Deco teve coragem de falar isso para o Zezé, para o Ivan Burgatti e para o Teclóvis no dia de hoje.